Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Casalinho e hoje eu estou participando aqui ministrando uma aula sobre redes sociais e boas práticas no curso de difusão do conhecimento da Fundação Perseu Abramo. Vamos lá? Hoje a gente vai falar basicamente sobre Facebook, Twitter e Instagram. Eu quero falar para vocês um pouco das boas práticas nessas redes sociais, como elas funcionam, como funciona o mecanismo de entrega dessas redes sociais, como a gente pode trabalhar os conteúdos nessas redes sociais, como a gente dribla, entre aspas, como a gente consegue ativar melhor os conteúdos nessas três redes sociais e como adequar a nossa estratégia de comunicação nessas plataformas à estratégia de comunicação nacional. Tá bom? Vamos começar? A ideia aqui, como eu disse, é apresentar um pouco do mecanismo de entrega principalmente dessas plataformas e assim a gente vai ter boas pistas para como trabalhar os nossos conteúdos. Todas as redes sociais funcionam numa lógica de manter o usuário o maior tempo possível lá dentro. Isso é uma lógica tanto para aumentar o valor cobrado para anúncios, então tem um fim mercantil, manter o usuário lá dentro, tanto quanto a coleta de dados. Porque quanto mais tempo você passa numa plataforma, mais dados você produz para que ela entenda melhor a publicação que você quer receber ou não. Então ele vai te traçando um perfil com os dados que você produz para eles e a partir desse perfil ele vende um anúncio segmentado para uma empresa ou para qualquer entidade que for. O que significa se engajar com uma publicação? Significa qualquer ação interativa entre você, o usuário, e a publicação. Então se eu abri o link, se eu dei um curtir, um joinha, um amei, um rá rá rá, um carinha de raiva ou alguma coisa assim, ou se eu comentei ou se eu compartilhei, tudo isso é engajamento, certo? Eu vou começar aqui mostrando para vocês um slide de como funciona o Facebook, tá certo? Vocês vão olhar aí na tela de vocês, vão ter várias indicações. Isso vai estar disponibilizado no site da fundação também, então você vai poder baixar. Então o Facebook pega a gama total de publicação dos seus amigos e das páginas que você segue, certo? Que você curtiu ou que você escolheu seguir. E ele vai fazer uma avaliação. Essa avaliação é feita em três pontos importantes. Primeiro, quem publicou aquele conteúdo? O Facebook, ele tende a acreditar que as pessoas que você interagiu ou que você começou a seguir há menos tempo são as pessoas mais interessantes para você. Então se eu comecei a seguir você, por exemplo, a semana passada, o Facebook vai entender que eu tenho mais interesse nas suas publicações do que naquele amigo que eu comecei a seguir ou naquela página que eu comecei a seguir há um ano atrás, certo? Então isso é um requisito importante. O que leva a gente a acreditar que as nossas publicações são mostradas primeiro para os seguidores mais recentes. O engajamento total da nossa rede de amigo significa que é o seguinte, o Facebook vai avaliar quem do nosso total de amigos ou compartilhou ou curtiu ou comentou naquela publicação, certo? A partir do engajamento dos meus amigos, o Facebook vai escolher mostrar aquilo para mim ou não. Então além do quão recente a curtida que o seu amigo te deu ou que você começou a seguir ele e tudo mais, ainda tem esse total da rede de engajamento, certo? Então se seus amigos engajaram com uma publicação, provavelmente você vai recebê-la, mesmo se você não seguiu aquela página ou aquela pessoa há pouco tempo. E o potencial de engajamento, que é o terceiro ponto dessa publicação, ele também é medido por essas duas outras coisas, né? Então o Facebook avalia o potencial de engajamento que tem aquela publicação e ele vai entregar para a maior parte, para o maior número de seguidores possível, certo? Como funciona esse potencial de engajamento? Quando você publica alguma coisa em uma página, você vai ver que ele demora muito tempo para entregar até a última pessoa que vai ver a sua publicação. Se você for acompanhando os números da sua página a partir da publicação, você vai ver que o número de curtidas e de entrega de pessoas alcançadas, ele vai aumentando periodicamente. Então de uma em uma hora o Facebook vai atualizando. Por exemplo, ele atualiza ali de acho que de 10 a 15 minutos, né? Os números de pessoas alcançadas. Você vai vendo que a máquina do Facebook vai entregando para mais e mais gente. E conforme ele vai entregando para mais gente, ele vai conferindo se essas pessoas se engajaram com essa publicação. Então o Facebook, ele vai calculando a quantidade de pessoas para a qual foi entregue a publicação e a quantidade de pessoas que se engajaram com esse conteúdo. Assim, ele afere o potencial de engajamento da publicação e aí ele vai entregando para mais e mais gente. Além disso que eu contei para vocês agora, que é a entrega, como funciona o mecanismo de entrega do Facebook, ele tem algumas escalas de pontuação que são importantes a gente saber. Ele tem o nível de informação da mensagem, se aquela mensagem está sendo publicada por muita gente ou não, se tem muita informação naquela mensagem ou se não tem, se é um link externo, ou seja, se é alguma coisa que você publica no Facebook que vai te tirar do Facebook, ou se é um conteúdo que vai manter você ali dentro, ele tem a autenticidade da postagem. Então, se você é uma página e compartilha um conteúdo, a tendência é que esse conteúdo compartilhado de outra página não seja tão bom quanto o conteúdo que você publica, a gente chama de nativo, mas é que você publica dentro da sua própria página, certo? Por quê? Porque o Facebook, ele premia, de certa forma, os produtores de conteúdo. Isso para atender aquela lógica que eu acabei de falar para vocês, que é uma lógica de manter você o maior tempo possível dentro da plataforma. Então, se você repete muito conteúdo, isso se torna desinteressante para os usuários. E aí, se se torna desinteressante para os usuários, o Facebook perde, você acaba saindo da plataforma, e aí o Facebook perde tanto dinheiro quanto dados, certo? Então, além da autenticidade da mensagem e do nível de informação que tem essa publicação, você tem o potencial de receber cliques, certo? Se isso for um anúncio, e você tem um potencial de engajamento, como a gente já disse. E aí, tudo isso para atender o último nível de pontuação, que é quanto tempo o usuário vai se relacionar com aquela publicação, certo? Então, este aqui foi um apanhado geral de como funciona o mecanismo do Facebook. Isso você pode encontrar no slide 3 que está aí na sua apresentação, certo? Agora eu vou falar um pouco do Twitter, depois eu vou falar um pouco do Instagram, e aí a gente passa para a parte de como publicar os seus conteúdos, como produzir conteúdos mais chamativos, certo? O Twitter, ele tem uma lógica de entrega diferente. O Twitter, ele... Quando você aperta Enter na sua publicação, ele entrega a sua mensagem para todos os seus seguidores, certo? Ele não tem um tempo de entrega. O Twitter, a partir do momento que você aperta Enter, todos os seus seguidores estão aptos a ver a sua mensagem, na sua timeline, ou seja, você aperta Enter e eu recebo a sua mensagem. Eu não preciso ir até a sua página para ver como acontece no Facebook, certo? Por que que é assim? Porque tem uma lógica também mercantil, né? Por trás das redes sociais. O Facebook é uma plataforma que aceita qualquer tipo de publicação. Ele aceita um link, ele aceita um PDF se você colocar nos grupos, ele aceita um vídeo, ele aceita um texto, ele aceita uma foto, ele aceita um álbum de fotos, ele aceita um GIF e assim por diante, certo? O Twitter, não. O Twitter é bem mais limitado, principalmente com relação ao tamanho das publicações. No Facebook, você pode escrever artigos, por exemplo, né? E aí você vai ter a opção ali, continuar lendo e ele vai te levar para uma nova página dentro do próprio Facebook, onde você vai ler o artigo completo. No Twitter, não. No Twitter, você tem que criar um outro tipo de publicação para que as pessoas leiam um texto maior, né? Porque o Twitter é limitado a 280 caracteres e a alguns minutos de vídeo. No Facebook, não. Você faz uma transmissão ao vivo durante quatro horas e tudo bem. Tá bom? Então, até pela própria lógica de entrega, até pela própria ferramenta, pelo próprio mecanismo ou o que você está acostumado a ouvir, até pelo próprio algoritmo de entrega, o Twitter possibilita que você aperte Enter e leve a sua mensagem para frente. Porque o peso das mensagens em número de bytes é bem menor do que o do Facebook. Tá certo? Então, eles gastam menos dinheiro com o servidor e tudo mais e isso faz com que a ferramenta se torne uma ferramenta muito mais dinâmica. É por isso que o Twitter tem um ranking chamado Trending Topics. No Trending Topics, você vai encontrar tudo o que está sendo falado no Brasil, na sua cidade, no mundo ou em qualquer outro lugar do planeta. Você vai encontrar o que está sendo dito naquela hora. Porque como é uma ferramenta muito dinâmica, as pessoas interagem de uma maneira muito mais rápida do que interagem com o Facebook. E aí, como funciona esse algoritmo de entrega do Twitter? O Twitter vai colocar na sua timeline alguns tweets ranqueados. Então, alguns tweets que a própria rede, o próprio Twitter, entende como tweets importantes, porque eles tiveram muito engajamento. Então, quando você vai procurar, por exemplo, a hashtag lute pela sua aposentadoria, certo? Que aconteceu no dia 22 de março, atos no Brasil inteiro e que essa hashtag ficou em primeira no Twitter, no Trending Topics Brasil. Se você procurar por essa hashtag, você vai encontrar os tweets que tiveram mais engajamento, certo? Eles estão ranqueados primeiro, porque são os tweets mais importantes. Quando você abrir o Twitter, você vai ver uma abinha ali que está escrito principais. Quando você fizer a procura por lute pela sua previdência, você vai encontrar uma abinha escrito principais. Esses principais são os tweets ranqueados, certo? E eles são ranqueados a partir do nível, do número de engajamento que eles tiveram. Quando você abre a sua timeline do Twitter, você abriu o seu perfil e você vai ver uma série de tweets. Esses tweets, eles são ranqueados por temporalidade. Então, aqueles tweets que você ainda não viu dos seus seguidores, eles vão estar ali publicados para você dar uma olhada, certo? E aí tem a ascensão da timeline do Twitter, que é uma timeline que vai se atualizando conforme as pessoas vão publicando, tá bom? Então, o mecanismo de entrega do Twitter, ele é mais ou menos desse jeito, resumidamente desse jeito. O Instagram, por ser uma plataforma de rede social da empresa Facebook, ele segue uma lógica de entrega bastante parecida. Conforme você publica, ele vai entregando para as pessoas que estão mais interessadas nos seus assuntos, ou seja, que te seguiram há pouco tempo ou que se engajam com as suas publicações mais vezes. E você tem isso disposto numa timeline. Só que a lógica do Instagram, ela é diferente dessas duas outras redes sociais. Por quê? Porque o Instagram só aceita dois tipos de conteúdo. Um é foto, o outro é vídeo, certo? Você não consegue publicar outra coisa no Instagram, a não ser essas duas, esses dois formatos de conteúdo, certo? Tanto que você não consegue nem colocar links na legenda da sua publicação. Você tem que colocar o link lá na sua biografia e convidar as pessoas para irem lá acessar o link que você publicou. Então, como é que funciona a entrega do Instagram? O Instagram, ele vai se basear em três requisitos. Um, é temporalidade, ou seja, há quanto tempo aquela publicação foi publicada de fato. Então, ele prefere publicações mais recentes, mas ele também te entrega publicações antigas, certo? Ele vai ranquear as suas publicações na sua timeline também a partir de engajamento. Então, quanto antes você seguiu aquela pessoa, aquela página, enfim, aquela entidade, e quanto antes você se engajou com ela, certo? Então, quanto mais interessado você estiver naqueles conteúdos, segundo o Instagram, mais você vai recebê-los, certo? E três, por relacionamentos. Então, se você comenta na página de alguém, se você abriu no explorar ou no procurar, o que os seus amigos estão publicando, e você clicou numa pessoa para ver o que ela curtiu, aonde ela, qual a página que ela seguiu, aonde ela comentou, isso também é importante para o Instagram entregar publicações para você, certo? Então, dessas três ferramentas apresentadas, a gente tem duas que trabalham com um mecanismo de entrega que é temporal, que ele vai te entregando conforme o tempo vai passando, o Facebook e o Instagram funcionam com essa temporalidade, e o Twitter é uma ferramenta que entrega tudo para todo mundo ao vivo, por isso é uma plataforma muito mais dinâmica. O slide 5 da apresentação, ele mostra mais ou menos como você pode identificar essas coisas que eu acabei de te dizer, certo? Então, você vai ver aí três esquemas que mostram o que é um relacionamento, o que é a temporalidade, o que é o engajamento do Instagram, certo? O que é o engajamento total, o potencial de engajamento de amigo, a autenticidade da publicação, o nível de informatividade, de informação, quem publicou do Facebook, certo? E os tweets ranqueados e o caso você tenha perdido do Twitter, tá bom? Então, o esqueminha é bem facinho aí para a gente entender. Antes de falar de como a gente produz conteúdo, eu queria dar um apanhado geral sobre essas três redes. O Facebook, ele foi uma rede que teve um boom no Brasil em 2012, foi a primeira grande rede social onde você podia seguir os seus amigos, receber informações com uma lógica de timeline, o que eu quero chamar de timeline? Timeline é quando você abre o seu Facebook e você recebe uma linha do tempo de todas as publicações dos seus amigos, certo? Isso é timeline. Então, o Facebook, ele foi a primeira grande rede social no Brasil e no mundo, com essa lógica de linha do tempo, onde as pessoas recebiam. Antes, você tinha o Orkut, que era uma plataforma bem famosa, mas era uma plataforma que ela servia de um para um. Só nas comunidades é que você poderia ver o que as outras pessoas estavam publicando, porque você tinha scrap, aí você conseguia bloquear scrap ou não, depoimentos, enfim, fotos. Então, era quase que um memorial, vamos dizer assim, da pessoa e um mural de recados. No Facebook, além de mandar recado diretamente para os seus amigos, você também pode publicar coisas para toda a sua rede. E aí, essa lógica foi se expandindo, se expandindo, até que a gente teve o acesso da população a outras plataformas. O Twitter, apesar de ser anterior ao Facebook, ele não contou com o número de seguidores, de usuários que o Facebook teve. Então, a gente considera que o grande boom de rede social aqui, para além do Twitter, foi o Facebook, porque abrangeu mais de 90% da população com acesso à internet, e isso é muita coisa no Brasil, certo? Então, o Facebook, ele atende a uma lógica mais geral. Você vai publicar fotos do que você fez, ou fotos que te lembram alguma coisa, você vai comentar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você vai publicar links que você julga interessante, nos grupos você vai fazer debates específicos sobre algum tipo de coisa, tem organização de venda, tem organização para saber notícias do bairro, tem organização de grupos para saber das notícias da sua igreja ou da sua comunidade. Então, o Facebook, ele é um apanhado geral. Então, ele aceita, entre aspas, vários tipos de publicação, certo? Você tem a lógica dos canais de mídia, principalmente como Mídia Ninja e a Grande Imprensa, e Jornalistas Livres, que são muitas publicações por dia, e aí você tem um volume de engajamento grande pela quantidade de publicações que você faz, e você tem outros tipos de páginas que preferem a qualidade ou assertividade do conteúdo para ter esse engajamento, certo? Um caso, talvez mais famoso, vamos dizer assim, é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele escolhe ter poucas publicações e o engajamento nessas publicações é bastante alto porque ele faz das redes sociais a sua plataforma de discurso, né? Então, as pessoas têm que ir até a rede social, entre aspas, né? Têm que ir até as redes sociais dele para saber o que ele está dizendo, certo? Então, ele aposta numa quantidade menor de publicações em relação aos canais de mídia, por exemplo, que publicam 20, 25 vezes por dia, tá bom? O Twitter, ele também aceita bastante coisa, principalmente com relação a links e a vídeos muito curtos, né? Mas ele é uma plataforma que demanda dinamicidade, ou seja, se você não estiver falando do assunto, que é o assunto do momento, muito provavelmente você não vai ter um engajamento muito grande, né? Porque as pessoas que são usuárias do Twitter, elas têm essa prioridade, vamos dizer assim, né? Elas estão ali pela busca da informação mais qualificada e mais rápida, né? Para além do universo do humor e das piadas com relação a essas publicações, né? Então, o Twitter é uma plataforma onde você pode encontrar principalmente líderes de estado, de instituição, diretores de empresa, jornalistas. É uma plataforma, entre aspas, para formadores de opinião. E as pessoas que usam o Twitter estão adequadas a essa lógica de receber informações destes formadores de opinião. E estes formadores de opinião, entenda que não é somente um cargo ou uma posição dentro de um partido ou de uma instituição. Tem muita gente que se tornou um formador de opinião a partir da qualidade da mensagem publicada naquela plataforma, né? Então, você vê, por exemplo, o PC Siqueira ou o Felipe Neto, que são youtubers famosos, não é? Estas pessoas também são formadores de opinião no Twitter porque as pessoas estão interessadas no que eles estão dizendo, porque eles têm algum tipo de fama ou algo assim. No caso da esquerda e do campo político progressista, o William De Luca é um bom exemplo para isso. O William De Luca, ele é uma pessoa que usa muito o Twitter e que comenta muitas notícias, muito do que acontece na política brasileira e ao comentar isso com alguma leveza, vamos dizer assim, no seu discurso, ele acabou se tornando um formador de opinião, não é? Para um grupo restrito de pessoas, claro, mas as pessoas prestam atenção no que ele diz, certo? Então, é uma ferramenta que demanda essa assertividade de conteúdo, né? Você tem que falar para um público específico e a dinamicidade dessas informações que você, a rapidez que você publica as informações que as pessoas julgam ser relevantes, certo? O Instagram é uma rede que é intermediada pelas imagens. Então, quem faz o discurso não é necessariamente um texto, né? É a imagem. Então, ela ajuda muito na construção de imagens das pessoas que estão publicando ali, né? Seja uma instituição ou seja uma pessoa física normal. Então, você vai reparar que as fotos mais curtidas são fotos do cotidiano das pessoas, né? Você tem até várias hashtags que são bem famosas no Instagram, que é o Instafood, por exemplo, né? Tem as pessoas publicando coisas sobre os seus finais de semana e coisas do tipo, né? O Instagram, em tese, ele é a plataforma onde as pessoas mostram o melhor de suas vidas para os seguidores, né? Então, você vai reparar que é uma rede que ajuda muito a construir a imagem daquela pessoa que você está trabalhando ou a sua própria. Tá bom?